A escolha profissional é mais importante do que muitos imaginam. Importante e difícil, porque além da competência técnica e da busca de estabilidade financeira, o projeto profissional envolve a realização de sonhos. Mas de que maneira os pais devem auxiliar na escolha dos filhos sem pressioná-los? A nossa identidade é formada através da interação do sujeito com as relações sociais. É durante a convivência diária, principalmente com os pais, que vão fazer com que a gente construa os nossos valores, as nossas preferências e os nossos princípios. Isso explica a escolha dos profissionais por seguir o caminho do pai, ou por preferir ou não a profissão do pai. Os pais precisam participar da escolha do filho sem pressão, sem pressionar. E eles têm que confiar de que o filho se sinta confortável com a escolha dele. Então os pais podem orientar, eles podem estar mostrando o mercado de trabalho para o filho, as partes boas e as partes ruins, mostrando o campo de trabalho de diversas profissões. Mas acima de tudo ele precisa escutar o filho. Porque o que acontece? Muitas vezes o filho vai para a área do pai, ele vai pela escolha do pai, e depois ele se sente frustrado com essa escolha, porque não era o que ele queria. De acordo com estudos realizados pela Secretaria de Educação, todo ano, 800 mil alunos no país desistem da universidade. Número significativo e que acende um alerta. É preciso escolher melhor a carreira que pretende seguir. De acordo com a psicóloga, uma ferramenta que pode auxiliar é o teste vocacional. O que são os testes vocacionais? Os testes vocacionais, eles fazem com que o jovem se conheça melhor. E faz com que o jovem veja em qual profissão ele se encaixe melhor. Então, com certeza, vai melhorar, vai ajudar ele na escolha. E para a escolha da profissão, ele chega numa parte da vida dele que ele tem que decidir o que ele vai ser para o resto da vida. Então, os pais orientarem, entenderem, conversarem, tentarem abrir a cabeça do jovem sobre as diferentes profissões, sobre o mercado de trabalho, contribui muito para que os jovens escolham o certo. Normalmente, o jovem que escolhe a profissão que não gosta, ele vai ser um profissional frustrado. Então, ele vai estar sempre em busca de alguma coisa que vá satisfazer ele, que ele não está conseguindo na profissão. Por exemplo, nas profissões existem vários nortes. Então, como a psicologia existe em vários campos, a advocacia existe em vários campos, a medicina. Se o profissional, de repente, não se encaixa em nenhuma dessas nuances da profissão escolhida, é preferível que ele vá buscar alguma coisa que satisfaça ele. Então, como a psicologia existe em vários campos,